Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Só vai ter que eu vou abrir pra você Entrar Só vai ter que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Aqui